O meu passado não insisti mais Já deixei tudo pra trás Já deixei tudo pra trás Por tanto tempo eu só queria ver A tarde que busquei Pra não te entender Mas agora, amor Tenho medo de sonhar Porque eu aprendi Que só com você posso enxergar Que minha vida Não, não Pelo amor por aqui Eu não vejo mais fim Porque sua vida está em mim Eu sei Porque sua vida Eu não vou mais parar Eu não vejo mais Eu não vejo mais Eu não vejo mais Eu não vejo mais Porque sua vida está em mim Eu não vejo mais Eu sei Eu não vejo mais 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 Eu não vejo mais